Diz que é o dia com dança Cadê nada nesse mundo Não te parece mal d'amor Vamos ao meu pensamento É seu favor Cadê nada nesse mundo Não te parece mal d'amor Vamos ao meu pensamento É seu favor Diz que é o dia que eu encontrei Que ele para mim era tão sozinha Mas eu tinha muita esperança Que vou estar bem para mim Diz que é o dia com dança De coração Eu penso amar Sou macho dança Sou macho lembração Cadê nada nesse mundo Que te parece mal d'amor Vamos ao meu pensamento É seu favor Cadê nada nesse mundo Que te parece mal d'amor Vamos ao meu pensamento É seu favor Diz que é o dia com dança Que nem para mim era tão sozinha Mas eu tinha muita esperança Que vou estar bem para mim Diz que é o dia com dança E 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 o dia com dança Sou macho lembração Que ele para mim era tão sozinha E o dia com dança E o dia com dança E o dia com dança Que nem para mim era tão sozinha Mas eu tinha muita esperança Que vou estar bem para mim Diz que é o dia com dança E o dia com dança E o dia com dança E o dia com dança Mijou lévé, tichou a nou alé, ou nou prend baton e rasé l'horizon. M'envi chayem, consiguié, volé pli bon d'ancien. Voyager loin, sans jamais finir, mélanger comme nous l'homme où nous si fragiles. Dis-moi maïdou, que je suis la fille, et rêve-nous qui est accompli. Volé, volé, volé. Ni des fois, en dégueulé, qui nous battit pour des jours meilleurs. Sans jamais, sans j'ai d'aimer. Naviguer loin, découvrir, peur de chimère. Oublier le monde mauvais. Souplé, tichou, en Cameroun. Voyager loin, la vie nous qui est plus belle. Tout ça qui est mauvais est tombé en l'eau. Oublier le monde mauvais. Oublier le monde mauvais. Oublier le monde mauvais. Oublier le monde mauvais. E de qual j'ai envie de viajar longe Découvertes d'un chima Mélangé com nós L'homão, si fagia Ou demain Soleil brilhante Vete-e-sí biais Voyez-nos ver M'envie l'envie Ainsi va la vie Si foi j'envie Mais de quoi t'as envie M'envie l'envie Ainsi va la vie Si foi j'envie Mais de quoi j'ai envie Voyager loin Sans jambes unies Mélangé com nós L'homão, si fagia Dis-moi ma ilou Que tu es la vie Et rêve-nous Que y'a compris Volé 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 Moby, moby Sa moni Ho Ode Kadidemoto Nhe t'sola Mo Mouriin, mand 40 Bangu Kande Nesabe ya Nane kose Mãe 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 A música que eu fiz É uma música muito simples como você Eu l'ai feito para você Eu me lembro de você Oh, Pamela Eu me lembro de você Eu tenho uma vontade forte de te reivindicar Que você é tornou Ele há assim tempo Oh, Pamela Oh, esse bateu Que se vai sobre a mer Me lembra o nosso viaje A través do mundo entido Tu étais si estranho Moi, eu te amo De a mer e de você A vida era assim Tu riais como um filho Que o tempo eu tinha, eu não sabia Mas, em seus olhos Eu liso bem A joia e a folia A noite nos portas muito longe Le jour nos retrouvaient entrelacés E se vai sobre a mer Me lembra o nosso viaje A través do mundo entido Tu étais si estranho Moi, eu te amo De a mer e de você La vida era assim E se vai sobre a mer e de você E se vai sobre a mer e de você A través do mundo entido E se vai sobre a mer e de você E se vai sobre a mer e de você E se vai sobre a mer e de você E se vai sobre a mer e de você E se vai sobre a mer e de você E se vai sobre a mer e de você E se vai sobre a mer e de você Inscreva-se A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, 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 oh